Segura-te aqui. Zona, volta para onde? Ah, ok, já estou a perceber. É de costas? Não, não é de costas, é de frente. Vamos desmulhar todos. Ok, vamos desmulhar todos, já está para avisar. Ah, espucada! Ah, agora está de frente. Olha como é que estou a ver assim. Sim. Não é muito. Não estamos muito. Não estamos muito. Não, não é muito. Não, não é muito. Não, não é muito. Não estamos aqui para tudo assim. Aipi e não sei o que. Olha aqui. Também era fixe se fosse só assim. Olha como é que estou. Vou filmar melhor. Vamos fazer peito. 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 Não é? Agora é de frente. Acho que sim. É. Este já é o último. Acho que sim. Este já é o último. Caralho! Segurem-se caralho! Ah! 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 Mulher perto dos outros! Ah! Ah! Ah!